O racismo tem que ser combatido diariamente. Novembro negro é um marco de luta. Eu, como pesquisadora de literatura afro-estadunense e interfaces com literaturas afro-diagospóricas, cada vez mais vejo a importância de ler e ouvir negros e negros suas narrativas, suas vivências. E hoje gostaria de destacar um trecho de uma leitura recente da filósofa e ativista Sueli Carneiro, escrito de uma vida. Eu vou destacar apenas um trecho de um artigo que trata de estereótipos. É um texto datado, que é de 1999, da época da novela Terra Nostra. Nesse artigo, ela menciona que o deputado Aloysio Mercadante discorreu sobre os benefícios que essa novela trouxe para a autoestima das comunidades italianas. E aí, ela faz um contraponto. E como é que foram representados os negros? E ela menciona alguns fatos. O primeiro é que na chegada dos italianos, se pensa em acomodá-los nas senzalas, recém-desocupadas pela abolição. E aí diz, não, mas não vai ser adequado. O povo branco não vai se adaptar a essa situação. Não condiz com eles. Algo mais ou menos assim. Tem uma outra passagem em que o menino negro, Tisio, fala para o herói italiano, Mateu, olha, se você não se comportar direito, você vai para o tronco, como faziam os negros escravizados. E aí, o Mateu diz, isso jamais vai acontecer, quem tentar fazer isso comigo será um homem morto. E tem uma outra passagem ainda, que outro menino negro menciona que gostaria de ser embranquecido. Então, observem que esses discursos subliminários, eles reenforçam a ideia de que o branco é superior, de que o branco não se sujeita, enquanto apresenta o negro completamente de uma forma estereotipada, como se não tivesse havido luta, como se não tivesse havido resistência. Então, a gente tem que estar atentos que por muito tempo perduraram os discursos hegemônicos. O negro era contado pela voz do branco. E esses discursos se repetem tanto nas escolas, nas conversas, e mesmo professores que possam não estar atentos e na formação continuada, podem continuar a repetir esse desserviço que foi o mito da democracia racial. Portanto, leiamos autores negros e negras. estejamos atentos a essa luta que é de todos por uma sociedade melhor.